E aí Grande salve para você, nosso aluno Jean de Nys, cursos online. Eu sou o professor Leandro Rodrigues de Língua Portuguesa e hoje a gente vai dar continuidade a esse nosso curso de resolução de questões no estilo IBFC. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem específico e de extrema importância quando a gente fala na Banca IBFC, que é o assunto análise sintática. É claro que você, nosso aluno, sabe que o conteúdo análise sintática é muito extenso. E o que a gente quer com esse nosso curso? A gente quer resolver questões no estilo IBFC para que você consiga desenrolar as questões do IBFC. Então, a gente vai conversar hoje sobre análise sintática. Análise sintática. Nós vamos focar nas funções sintáticas que aparecerem nas questões, que são aquelas mais importantes dentro do assunto. Mas, lógico, toda vez que a gente for estudar, independente de estar focando numa banca, quando a gente pega um assunto como esse, análise sintática, é fundamental que a gente consiga enxergar esse assunto de maneira holística, quer dizer, de uma forma mais abrangente. Então, quando nós falamos em análise sintática, nós estamos abordando aquele assunto que faz alusão ao estudo do sujeito, ao predicado, ao objeto, e o objeto vocês sabem que se subdivide em dois tipos, nós temos o objeto direto e o objeto indireto. nós temos o complemento nominal, nós temos o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto, o predicativo, o predicativo, o predicativo também se subdivide em dois tipos, tem o predicativo do sujeito e tem o predicativo do objeto. E nós temos, por fim, o vocativo. Então, quando nós trabalhamos com o assunto, análise sintática, funções sintáticas, nós temos que ter em mente que nós estamos falando deste assunto. Então, como é que nós vamos ter isso em forma de questões, é o que a gente vai discutir a partir de agora. Mas, claro, que eu quero que você pegue o seu material teórico e consiga reconhecer basicamente cada uma das funções sintáticas. E eu quero que você saiba que a IBFC é uma banca extremamente tradicional no que diz respeito à gramática. Então, eu quero que você tenha o conceito básico, o básico, sujeito como o elemento sintático sobre o qual o verbo declara alguma coisa, o predicado com uma estrutura oracional que eu tiro o sujeito de uma oração, todo o restante que resta é o predicado. Então, o verbo e os complementos formam o predicado. O objeto como o complemento verbal. A gente tem o objeto direto, que é aquele complemento verbal sem o uso da preposição. E o objeto indireto, como o complemento verbal com o uso da preposição. Vocês lembrem que na aula de morfologia, aula introdutória, nós falávamos da importância de memorizar as preposições. Então, aqui nós temos um exemplo de que a preposição é fundamental, que esteja na sua cabeça. Você tem que memorizar para entender, para conseguir identificar o objeto indireto. O complemento nominal, ele funciona semelhante a um objeto indireto. Mas, em vez de completar um verbo, completa um nome. O adjunto adverbial com uma função sintática, que só pode ser desempenhada por advérbios e adjuntos adverbiais. A gente, na aula de morfologia, te deu a dica de como encontrar o advérbio. Lá, as cinco perguntinhas mágicas. Reveja aquela aula de morfologia para você relembrar. O adjunto adnominal, como uma função sintática que é desempenhada por palavras de tom adjetivado. E ainda pelo artigo e pelo numeral. O aposto, como aquela possibilidade de restringir, explicar, resumir, também é um termo que completa nome. O predicativo, que é sinônimo aqui de adjetivo, mas do ponto de vista da sintaxe, quer dizer, o predicativo é um adjetivo. E ele pode adjetivar ou o sujeito, eu vou ter um predicativo do sujeito, ou ele pode adjetivar o objeto, nós vamos ter um predicativo do objeto. E ainda o vocativo, como aquela classe de palavra, que a gente sempre reconhece muito facilmente, que é a classe de palavra do chamamento. Aquela em que você diz, por exemplo, professor, repita essa dica e professor, sendo um vocativo, porque eu estou no meu discurso chamando o professor. Mas o que eu quero que você tenha aqui, para a gente poder ir para as questões e aprofundar aquilo que é necessário no IBFC, eu quero que você tenha em mente que esse é o assunto de análise sintática. Então vamos começar aqui no nosso slide, vamos para o nosso slide, e vamos falar um pouco sobre a questão da análise sintática dentro da Banco IBFC. Aqui a gente já tem uma primeira questão que traz um aspecto bem típico do IBFC, que é gênero textual. Nós temos aqui um anúncio publicitário que aborda a gramática dentro dele. Então vamos lá, na leitura junto comigo. De acordo com a leitura atenta do cartaz publicado abaixo, e com a norma padrão da língua portuguesa, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos uma questão de itens, questão aqui de quatro itens. Lembrando que nessas questões de itens a gente tem uma ordem para fazer. Você não precisa fazer na ordem que aparece aqui. A ordem que você tem que fazer a questão é a ordem da simplicidade. Você tem que procurar aquilo que seja mais simples primeiro, para que você possa eliminar algumas alternativas. Mas vamos lá. A gente tem aqui um cartaz publicitário, o que mais chama atenção são seis animais de estimação, cada um com uma plaquinha embaixo, roi um sapato. A minha dona foi de férias, os meus donos vão ser pais, arranhei o sofá novo, o meu dono mudou de país, a minha dona é alérgica. Aí ao lado, como parte principal, aqui nessa posição, a culpa não é deles, é de quem os abandonou. Aí vamos lá. Vamos reconhecer o que é item fácil aqui. Desculpem. O primeiro item. A partir da análise textual do cartaz acima, é correto dizer que, com exceção do gato e do cachorro expostos na primeira coluna, ou seja, esses aqui, com exceção desses dois aqui, todos os donos dos animais foram responsáveis por abandoná-los. Veja, o primeiro item, ele é de interpretação pura. Eu te pergunto, esses dois animais aqui da primeira coluna são exceção dentro desse cartaz de forma alguma? Se eles não são exceção de forma alguma, esse primeiro item, obviamente, interpretação bem simples, ele é falso. Sendo o primeiro item falso, a gente já tem que ir lá para as alternativas e perceber que só tem o primeiro item na letra A. E a gente tira a letra A de questão. A gente esquece a letra A. E um aspecto importante demais que existe na hora do concurso é perceber, olha, na letra B de bola tem o item 4, na C tem o item 4, e na D também tem o item 4. Isso é uma percepção que você tem que ter. Vamos ler o item 4 agora só para confirmar, mas ele já está correto. A oração roí e um sapato é formada sintaticamente por um verbo transitivo direto e um objeto direto. Então volta aqui para mim, só para a gente dar aquela dica rápida, fácil, para que o nosso aluno não tenha dúvida nenhuma acerca do objeto direto. O que é que a gente chama de verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto é aquele verbo que ele necessita de um complemento. Ele precisa de um complemento para que ele tenha um sentido completo. Então, todas as vezes que eu encontrar determinado trecho, determinada palavra sendo chamada de objeto direto, eu tenho que pensar que eu vou ter um verbo, um verbo, e eu vou ter um complemento. Para esse complemento ser chamado de objeto direto, Existem várias formas de você testar esse verbo. Por exemplo, se eu tiver o verbo amar, você pode fazer aquela pergunta, quem ama, ama algo, ou ama alguém. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Esse verbo amar precisa de um complemento, E esse complemento, ele não vem com uma preposição antes. Claro que você tem que ter, para assistir a essa aula, para entender o objeto direto e a sua diferença para o objeto indireto, você tem que ter as preposições na cabeça. Você tem que ter preposição a, para, com, sem, e você tem que lembrar que a preposição, ela é uma classe de palavra, como a gente dizia lá atrás, Mas, invariável. Por que isso? Porque, veja, se eu coloco que comprei a casa. Se você pega aqui, olha, quem compra, compra algo, você já chega à conclusão de que esse verbo, ele precisa de objeto direto. Então, ele é um verbo transitivo direto. Beleza? Mas, aí, para alguns que, de repente, tenham alguma dificuldade com a parte de língua portuguesa, alguém pode se questionar, mas, professor, na minha lista de preposições tem o A. E aqui tem um A. Por que esse A não é uma preposição? Veja, na nossa aula de morfologia, eu fiz uma diferenciação que ela é fundamental para que você estude língua portuguesa, sobretudo, morfologia e sintaxe. Eu fiquei te dizendo que existem classes de palavras variáveis, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e verbo, e existem classes de palavras invariáveis, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. O objeto direto, ele não tem preposição. Quando você olha a lista das preposições, tem um A lá. E como é que eu pego, na hora de uma questão, um A e digo, esse A não é uma preposição. Se ele não é uma preposição, esse objeto é direto. A preposição é uma classe invariável. Então, você pode, na hora, e deve substituir, por exemplo, casa por um nome masculino. Coloca lá apartamento. Comprei o apartamento. Veja, se esse A fosse uma preposição, diante de uma palavra masculina, esse A não viraria O. Esse A virou um O, porque, na verdade, ele é um artigo. Se ele é um artigo, não é uma preposição, esse objeto aqui, ele é direto. Ele é objeto, é direto. E, na verdade, se você quiser ser mais rápido, você pergunta, quem compra, compra algo. Não tem preposição nenhuma. É diferente, por exemplo, de falar assim, eu gosto de macarrão. Quem gosta, gosta de algo. Esse de, antes do complemento macarrão, torna macarrão um objeto indireto e não direto. Então, vamos voltar para a questão, só para que a gente veja que ela é bem simples. A 4 já está correta em todas, mas só para provar aqui, olha. Roi um sapato. Quem roi, roi algo. Quem roi, roi algo. Então, aqui realmente, como diz o item, existe um verbo transitivo direto e um objeto direto. Vai ter objeto direto para verbos transitivos diretos. Vai ter objeto indireto para verbos transitivos indiretos. Mas o que vai tornar essa questão com um gabarito para a gente marcar é o item 2 e o item 3. Então, vamos lá. Item 2. Na frase, A culpa não é deles, é de quem os abandonou. Os termos destacados retomam termos enunciados no texto e tem o mesmo referente. Vamos lá por partes. O fim desse item é bem simples de que ele está correto. Quando você diz aqui no cartaz, a culpa não é deles. Deles quem? Dos animais. É de quem os abandonou. É de quem abandonou quem? Os animais. Realmente tem o mesmo referente. Correto. Aí, esse início. Os termos destacados retomam termos enunciados. Se isso aqui te causava alguma dúvida, veja só, o que é ser termo enunciado? Termo enunciado é termo que já foi apresentado no mesmo texto. E os animais de estimação que são referentes já foram apresentados todos aqui, olha. Os seis animais. Então, esse segundo item, perfeito, correto. Correto. Se o segundo item, ele está correto, a gente já tem a resposta. A gente já chega à conclusão de que há a letra B de bola. Isso é muito importante de você saber porque às vezes no IBFC, às vezes num concurso, não há necessidade de saber todos os itens. Não há necessidade. E o terceiro item, realmente incorreto, porque veja aqui comigo. A minha dona é alérgica. Quem é alérgica? A minha dona. A minha dona é algo que o verbo está tendo como declarado. Então, a minha dona é o sujeito. Alérgica se refere ao sujeito. É um adjetivo que se refere ao sujeito. E aqui diz, o termo destacado é um predicativo do objeto. Para ter predicativo do objeto, tem que ter objeto. Se o adjetivo se refere ao sujeito, é um predicativo do sujeito. Por isso, o item 3 é errado. Então, a resposta realmente é letra B de bola. A próxima questão, a gente vai discutir uma função sintática específica, que é a função de sujeito. Se eu posso dizer uma dica a vocês, para a banca IBFC, você que está se preparando com o nosso curso, aprofunde seu estudo em sujeito. É a função sintática que mais cai. Aí vamos lá. Leia o trecho a seguir. O vínculo comercial dá sim margem à prática de má fé. No entanto, é uma faca de dois gumes. Quando você proíbe, acham um jeito de fazer de forma clandestina e, portanto, insegura. Proibir não é o melhor caminho, mas isso é uma opinião pessoal, diz ela. Considerando o contexto em que o verbo acham, o verbo acham no contexto está aqui, está inserido sintaticamente. Seu sujeito deve ser classificado como... Então, vamos lá. Volta aqui para mim e vamos discutir um pouco sobre sujeito. Lembrando que o sujeito é aquele elemento sintático sobre quem eu declaro alguma coisa. Então, você quer, de repente, achar um sujeito, você faz assim, olha, as pessoas vieram ao espetáculo. Você pergunta, quem veio? Sobre quem é que o verbo vir está declarando algo? Sobre as pessoas. Então, as pessoas são o sujeito. Tudo bem? Achar o sujeito não é a sua grande dificuldade. Na hora da prova, você classificar esse sujeito é que vai trazer um pouco mais de complexidade. E você tem que lembrar, quando a gente fala em sujeito, nós temos três possibilidades. Três possibilidades. Nós temos o sujeito escrito, só que é uma divisãozinha didática que a gente gosta de colocar que nem sempre o seu livro traz. Então, anote junto comigo. Tem um sujeito que está escrito na frase. Você vê ele escrito. Tem um sujeito não escrito e tem também o sujeito inexistente. Quer dizer, uma oração sem sujeito. Um sujeito escrito, ele pode ser basicamente de três tipos. Existe o sujeito escrito simples. Existe o sujeito escrito composto. E existe o sujeito escrito oracional. Sujeito oracional. Sujeito oracional, a gente vai discutir quando a gente for falar de orações subordinadas. Quando a gente for falar em orações subordinadas, a gente tem que discutir o sujeito oracional, que é a figura, adiantando um pouquinho para você, a figura da oração subordinada, substantiva, subjetiva. Lá em orações, a gente vai discutir isso com mais propriedade. Quando a gente fala em sujeito não escrito, nós temos dois tipos. Existe o sujeito oculto e existe o sujeito indeterminado. Lembrando que o sujeito oculto pode ser chamado de outras duas formas. Existem outros dois nomes e você, na hora que está estudando, você não pode se dar ao luxo, de repente, de entender o que é sujeito oculto bem direitinho, treinou, fez questão, acertou e não conheceu os outros nomes. A gente tem que conhecer, tá? O sujeito oculto, ele pode ser chamado de elíptico e pode ser chamado de desinencial. Vamos lá. Essa parte do vídeo, daqui para frente, eu quero que você reveja quantas vezes forem necessárias. Vamos conceituar, vamos entender cada um desses tipos de sujeito. sujeito é escrito, quer dizer, aquele que você encontra no texto de forma expressa, expressa lá no texto, ele pode ser simples ou composto. Já já eu falo do oracional um pouquinho. Ou seja, aqui não é oracional, ele vai ser simples ou composto. O que é um sujeito simples? É aquele sujeito que apresenta um núcleo só. E o que é um núcleo? Núcleo do sujeito é aquela palavra que eu posso reduzir o sujeito ao menor tamanho possível, mas não tem como tirá-la. Vamos para exemplo, se eu digo assim, a cidade de São Paulo é a maior do Brasil. Veja, a cidade de São Paulo é a maior do Brasil. Como é que eu acho o sujeito? Quem é a maior do Brasil de forma escrita nesse exemplo? A cidade de São Paulo. E qual é o núcleo? Quantos núcleos tem aí? Se eu quiser reduzir esse sujeito à menor expressão possível, eu vou reduzir a palavra mais importante? Não necessariamente. Talvez no seu livro tenha. Núcleo é a palavra mais importante. Cuidado com esse conceito, porque veja, se eu te colocar para pensar que palavra desse sujeito é mais importante? Cidade ou São Paulo? Tenho certeza de que muitos de vocês responderiam São Paulo como palavra mais importante. Mas se eu te perguntar qual é o núcleo desse sujeito? Você não pode dizer São Paulo. Por quê? Uma dica breve, básica, anote aí. Não existe sujeito, núcleo de sujeito, melhor dizendo, não existe núcleo de sujeito pré-posicionado. Então, se um termo tem uma preposição antes dele, ele não pode ser núcleo do sujeito. Olha a danada da preposição de novo. Eu dizia na questão anterior, na aula anterior, decore preposições. A cidade de São Paulo. De São Paulo. De está preposicionado. Não pode ser núcleo. Então, a primeira coisa que você tem que tirar quando você tem um sujeito com mais de uma palavra, a primeira expressão que você tem que tirar, expressão pré-posicionada, não pode ser núcleo. Não existe, professor, nenhum núcleo pré-posicionado de sujeito, não. Nunca. Eu tenho que tirar também artigos. Nenhum artigo pode ser núcleo. Numeral não pode ser núcleo. Adjetivo e palavra adjetiva também não podem ser núcleos do sujeito. Então, na verdade, o núcleo aí é cidade. Só tem um núcleo, sujeito simples. Se eu tiver um núcleo no plural, as cidades paulistas são legais. veja, cidades é o núcleo, porque paulista é adjetivo e eu já te mostrei que tem que tirar adjetivo. Cidades. Sujeito simples. O que vale não é se a palavra é singular ou plural, é ter uma palavra só. Então, o núcleo simples pode ser singular ou pode ser plural. E o que é um sujeito composto? É o que tem mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Então, se eu digo que os meninos e as meninas estão convocados para revisar esse assunto. Os meninos e as meninas estão convocados. Quem é que estão convocados? Meninos e meninas. Dois núcleos. Eu não tenho como tirar um ou outro, porque senão eu vou mudar o sentido do texto completamente. Então, eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Se o sujeito for em forma de oração, o que marca uma oração? O verbo. Só que, como eu disse, a gente vai aprofundar mais à frente. Não é o momento agora. Mas eu tenho um sujeito que vai ter um verbo dentro dele. Vai ser uma oração. E o sujeito não escrito? Ou seja, tem alguém cometendo aquela ação, tem alguém recebendo aquele estado, mas não está escrito no texto. Nós temos dois tipos. Desinencial, oculto ou elíptico, e indeterminado. O que é que torna um sujeito indeterminado? E o que é que torna o sujeito oculto? A pessoa do verbo não tem sujeito escrito e o verbo é de primeira ou segunda pessoa, sujeito oculto. Não tem sujeito escrito e o verbo é de terceira pessoa, sujeito indeterminado. Para ser sujeito inexistente, eu tenho que ter verbo impessoal. Não é agora. Eu te separei uma próxima questãozinha um pouquinho mais à frente para a gente discutir só o verbo impessoal. Então vamos voltar aqui para a questão. Quando a gente fala aqui nesse trecho, que é para avaliar aqui na questão da gente, olha, o verbo acham. Quem é que acha? Não tem nada escrito. Como é que eu sei que não tem nada escrito? Porque se você voltar aqui no trecho completamente, você não acha nenhum sujeito para caber com acham, porque teria que ser um sujeito no plural e não tem nenhum. Quer dizer, é um sujeito não escrito. Qual é a pessoa desse verbo? Eu tenho eu acho, tu achas, ele acha. não é nenhuma do singular, né? Nós achamos, vós achais, eles acham. Então aqui é um verbo de terceira pessoa do plural. É um verbo de terceira pessoa e um verbo que não tem sujeito escrito. Então qual tipo de sujeito? Sujeito indeterminado. Questãozinha aqui só para que a gente possa treinar a parte de sujeito. E para a gente finalizar, falar um pouquinho aqui sobre a oração sem sujeito. Veja, a análise morfossintática da oração. Há variações nos tipos e qualidades dos equipamentos, controles operacionais e principalmente nos níveis gerenciais. Permite-se concluir que quanto a tipologia do sujeito, observa-se tratar-se de sujeito. Você tem que achar o sujeito. Para achar o sujeito tem que achar verbo. E nesse trecho só tem o verbo haver. Eu quero que você lembre que nós falamos há pouco que existe a oração sem sujeito, sujeito inexistente. Quando é que eu vou desconfiar? Quando eu tiver, vou marcar aqui para vocês, o verbo haver, o verbo fazer e os verbos fenômenos naturais. quando tiver um desses três verbos, eu tenho que desconfiar que pode ter um sujeito inexistente. Por que desconfiar e não marcar? Porque não é todo verbo haver que é impessoal. Não é todo verbo fazer que é impessoal. Não é todo fenômeno natural que é impessoal. E para ser um sujeito inexistente, o verbo tem que ser impessoal. quais são os verbos impessoais da língua portuguesa? Esses três. Só esses três, professor, só os três. Mas para serem impessoais, vamos lá, o haver tem que ser igual a, anote aí, existir, ter, ou fazer, quer dizer, o haver, eu posso ter que tirar o haver e colocar ou existir, ou ter, ou fazer. o fazer tem que marcar tempo decorrido, tem que marcar tempo que já passou. E os fenômenos naturais tem que ser no sentido denotativo, no sentido real. Então, bem rapidinho, volta aqui para mim para eu dar os exemplos para ficar bem simples. Vamos lá. Verbo impessoal são esses três, haver, fazer e fenômenos naturais. O que é um verbo impessoal? Um verbo que não tem sujeito. e nunca tem plural. Nunca. Ele só se grafa no singular. Vamos lá, o verbo haver. Se eu digo assim, houve três feridos no acidente. Por que eu não digo houveram? Porque o verbo haver aqui está no sentido de existir. Existiram três feridos no acidente. Então, houve, porque o verbo haver é impessoal. Faz dois anos que estudo. Em vez de dizer fazem dois anos. fazem dois anos, não. Faz dois anos. Por que? Se vai fazer, está marcando o tempo decorrido. E se eu digo, as meninas choveram lágrimas de emoção. Mas chover está no sentido de chover, chuva? Não. Então, pode ter plural. plural. Agora, se eu digo, choveu dois dias semana passada. Aí fica choveu, não tem plural, porque é no sentido denotativo, sentido de chuva mesmo. Então, voltando aqui para a questão, para a gente finalizar, o verbo é o haver, há variações. Eu posso dizer que existem variações. O verbo haver, no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Questãozinha bem simples. Então, voltando aqui para mim, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Reveja esse vídeo. Reveja o fundamento dos assuntos. Essa é a dica que eu deixo hoje para você. Reveja o fundamento dos assuntos. Aqui você tem que ver, lembrar de preposições para separar alguma parte de sintaxe. E a parte de sujeito também tem que ter na cabeça as preposições, porque núcleo de sujeito com preposição não existe. Então, era isso. Um forte abraço e até a próxima aula. Um minutinho só.